Marcelo Cabo foi apresentado oficialmente pelo presidente do Vila Nova, Ecival Martins E a contratação de novos jogadores foi o assunto mais discutido na coletiva de imprensa A questão de contratação, todo o departamento do futebol vai sentar, vai analisar e a gente vai tomar uma decisão em conjunto Aqui a responsabilidade técnica é minha, mas a última palavra é do presidente e passando pelo Sid Clay que é o nosso diretor Então a gente trabalha como um colegiado, claro que duas, três cabeças, quatro cabeças, pensa muito melhor do que uma E tranquilizou os torcedores quanto à chegada de um novo centroavante A gente tem uma lista de camisa 9 e a gente vai contratar um camisa 9, isso eu garanto para a torcida Eu garanto não, meu presidente já me garantiu o Sid Clay, vai chegar um camisa 9 Marcelo Cabo tem 52 anos, passou por 15 clubes brasileiros e soma dois acessos à Série A Entre eles pelo Atlético Goianiense em 2016, o técnico ficou no time goiano até 2017 Outra conquista de Marcelo Cabo foi no ano passado, pelo CSA de Alagoas, que levou o clube para os times de elite do Brasileirão Eu já fui campeão, já fui vice, já fui o último colocado, já briguei para não cair Então assim, é uma competição que eu tenho um conhecimento vasto dela E eu acho que a gente agregando isso à diretoria, a tudo que o Vila Nova viveu nos últimos anos Eu acho que a gente vai ser feliz junto aqui e buscar os nossos objetivos A contratação veio depois da demissão de Eduardo Batista por causa da derrota no clássico contra o Atlético Goianiense no último sábado Dos times goianos que estão no Brasileirão, o Vila Nova é o primeiro a trocar de treinador Marcelo Cabo já começa a comandar a equipe neste sábado em um jogo contra o América Mineiro no Serra Dourada O goleiro Rafael Santos participou da coletiva de imprensa Com a contratação de Marcelo Cabo, ele disse que espera mudanças dentro de campo Nosso problema está sendo lá dentro, está sendo dentro das quatro linhas O problema não está sendo fora Então lá dentro que a gente não está conseguindo os resultados Envolve todo 90 minutos de jogo, que não está conseguindo fazer Às vezes o que o treinador mesmo pede Então ele tem que focar lá dentro E falou sobre as denúncias de que o clube não está pagando o auxílio moradia para os jogadores O foco tem que ser dentro de campo Não adianta querer fazer polêmica fora que o extracampo do Vila é ruim Porque faz muito tempo que o Vila não vive tão bem Faz muito tempo Quem lembra como era esse clube? Presidente hoje, não estou aqui para defender ninguém não Estou aqui para defender instituição Porque o que estão falando é mentira, o torcedor precisa saber Porque se não passa a impressão que se a gente ganhar o jogo agora contra o América É tudo jogador mercenário Que só ganhou o jogo porque denunciou que tem salário atrasado Mentira A torcida do Vila Nova, e eu quero já, nesse momento, aproveitar a grande audiência Agradecer a ela a receptividade, a confiança no meu trabalho E a torcida vilanovense, né Ela pode ter certeza que o Marcelo vai trabalhar 24 horas Para realizar esse sonho dela, que é o acesso para a Série A Então, vamos lá Tchau Tchau